e as pessoas é com apartamento de barra da tijuca metaforando o que é esse ponto que eu falo pessoal muito bom dia sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal hoje nós estamos aqui em uma manhã de sol no condomínio alfaville da barra da tijuca em um dos condomínios mais procurados aqui da região para apresentar fazer ele vai ficar isso que tem entrega para menos de um mês e uma com uma das vistas mais bonitas que você pode ter hoje nossa senhora viado essa chamou minha atenção negão para você curtir e se inscrever no nosso canal para que você tenha conseguido conquistar o coração do cara e me deu a casa até ele vamos começar a nossa apresentação eu já queria dar um destaque logo de cara aqui para essa fachada contemporânea é um projeto que ficou super bem feito com acabamento intravertino vocês vão perceber que ainda tem uma reta final de obra mas você tem aqui um espaço tá dois três carros tranquilamente tá mais essa parte aí carro para caralho mano de altura é uma atrás do outro para botar bastante hein ainda dá para pôr estacionamento aí compra dois reais a hora mais um charme para esse projeto é um negócio que é um bonito para cá e ó você entrando você tem essa escada você tem olha o tamanho dessa porta cara você mora bem né Malu você é rica né velho cachorro velho então é rica da porra super imponente imagina isso aqui de noite com tudo iluminado então vem sim camiseira ainda maior já entrando aqui no caso a fecha ou para ele você precisa ver a casa da hora porra aí tá da hora ele vai morar não tá exagerado entendeu para esse tipo de coisa é o ele é alguma aí que eu fiquei não sei qual é nós temos um elevador que dá acesso do pavimento terra terra o perdão pavimento térreo até o terceiro piso tá então você tem ó toda essa imponência da casa esse vídeo não é uma casa grande não mas nós temos ela te abraça cara eu vou apresentar para vocês como também é já é gostoso de viver de boa parte das casas aqui tem gente entender já que obrigado por lembrar a de 5.3 ah não tá fazendo escritório maneiro aí é da maneira que você também tem um quarto aí viagem mantendo o padrão de acabamento o vitor mas ele tá separado do banheiro da bancada separado tá separado não vem para lá e chegou ali e voltou noventa dias você já vai tá rico não que é só para escurar não só isso aí já chega lá uma sala ampla dividida cara essa sala tá da hora por você legal aí é só um negócio exagerado da fachada a gente tem vários momentos da casa com esse acabamento queimado em travertino tá isso aqui um travesti ali italiana que veio para fazer a composição dessa casa desse fino acabamento da cozinha de brai imagina que seja cozinha nós temos essa integração com a cozinha que por sinal massa na minha opinião a cozinha tá bonita em outra super clarinha com essa pedra aí eu só achei as pedras os cara dá uma ajeitada para o material que a imagem dos mármores se encontrarem no teto em algumas palavras ficou meio é essa dispensa é muito importante tem muita gente mas é porque é diferente a pedra que tá sendo usado na ilha e a pedra acesada aparelha todos agora que dispensa grande um caralho de uma forma mais organizada então um espaço legal para cá então vocês percebem que o acabamento da bancada como eu falei em calacato e aqui já tem um porcelanato a gente vem para área de serviço também toda pronta já com aquecedor aqui você pode utilizar como lavanderia e para cá nem ver se a gente consegue passar o quarto da área de serviço eu sempre gosto de mostrar isso aqui porque é importante você tem suporte aqui para o seu funcionário você tem que uma dependência completa nada toda pronta para você utilizar vamos dar sequência para cá a gente voltar a fazer o caminho da cozinha vocês vão perceber que a casa deve ficar pronta já aproximadamente daqui a duas semanas então tem alguns detalhes ainda para serem feitos como limpeza mas como eu sempre venho falando para vocês olha olha essa área vez da hora então aí não tem que tirar uma atitude ainda não tem a piscina mas eu não tenho uma amiga piscina no terceiro andar eu não viu a ai eu quero a piscina para você aí que chique então é o mini golfe por justamente um para jogar uma bola diferente ela tirou a piscina daqui né aqui já é um lugar para que vista do do caralho e colocou do caralho no amor disso que é a vista mas não deixa eu voltar para a opção aí ó vocês terem uma noção a 200 metros quadrados e para o cachorro brincar aqui você já percebe aí você justamente ver aqui como eu sempre digo nos nossos vídeos a gente parte ficou da hora você pode utilizar é de diversas formas de acordo com a sua logística o espaço aqui para os seus filhos é ou simplesmente o espaço aberto então aqui você realmente pode fazer o que você achar melhor então você tem ó esse terreno pensei que na causa inteira era assim não era não privilegiado com relação à vista para cá mesmo que a gente esteja no pavimento térreo você vê que você você percebe uma vista super agradável aqui um paisagismo natural né uma cortina verde então você consegue a opção lá em cima arborizado em casa uma casa que é muito bem o topo da casa como se fosse um castelo então o que da hora o ficou nesse formato agora eu vou mostrar para vocês o segundo pavimento que é onde ficam as duas três suítes vamos lá subindo para o segundo pavimento você já percebe que a escada também tem um acabamento diferente diferente a gente falando de um nanoglé que é uma pedra nobre e traz ainda mais conforto né ela tá ornando muito porque a gente viu que o braga tá na live tá muito bem o braga aqui o braga não tem tempo para frente não tu acha que vai perder tempo aqui ó eu tenho que vender calma é né porra repito tem acesso aos três e é uma demanda muito forte que a gente tem aqui olha só você fica com todo esse ambiente tá duas suítes para o lado direito cara se o cartão para tiver limite de ouvir o cara com as duas suítes aqui são muito são muito privilegiadas por causa olha só você imagina você e seus filhos acordaram simplesmente levantar da sua cama se deparar com essa vista olha eu ver mostrei a coisa sensacional bonito mesmo nossa velho que bela vista hein velho muito legal então assim não é o negão me convenceu negão quero essa essa casa aí tá foda por puta que pariu velho olha essa vista que pariu está aqui no quarto o banheiro o banheiro tem ganho o cara que a galera que tá lá embaixo tá vendo ninguém é cagão não pode ser aquele vidro espelhado por é não para o sanitário é mais para o lado então agora tem que pegar uma coisa melhor em até três quatro meses eu acho que ele aceita de entrada vamos dar então se você tem alguém ter assim tem interesse eu cagarei de confortável aí eu sou o lugar essa janela aí que é raridade entre em contato comigo não ele conquistou muita gente para ver te apresentar todos os detalhes dessa casa e agora eu gostão a suíte mais a gente vai dividir da seguinte forma tá você tem esse espaço nós estamos falando aqui de aqui aproximadamente 27 28 metros quadrados totalizando com a varanda mesma coisa tá pessoal você acorda Nossa senhora vai saber se ele tá sinistra e velho você vai levantar e vai começar o seu dia com esse visual na verdade vai escovar os dentes né eu gosto porque que eu tô insistindo tanto depois que eu confio nele confio porque ele confia a posição e o terreno aqui no Alphaville é uma raridade a gente só tem essa casa disponível hoje para venda com a vista para a lagoa é lembrando ele vem de bem né velho me enganou ele é um bom me enganou nessa ele é de 90 diária construída tá não é uma casa não acha que você dá hoje um espaço mais compacto para sua família essa casa pode ser bem interessante então aqui você tem um salão de banho banheiro da velho aqui ó salão de banho também o salão de banho bem acabado e aqui o salão de banho aqui que olha o tamanho do escritório aqui velho e quando ele entrou em contato com a gente ele falou justamente ouvir a gente chama o vento você que espaço aqui como closet mas você também pode de repente pegar um quarto já que você tem muita roupa para fazer tá essa jacuzzi aqui que é uma das melhores marcas do mercado Roma fica aqui dá uma relaxada ela do peixoto lugar muito interessante para você começar o seu dia e de repente veio estressado no trabalho dá uma descansada para você organizar é a vista da suíte máster que nós temos agora a gente vai para o terceiro quarto que fica de frente para casa seguindo você vai perceber que a casa ela toda padronizado com melhor acabamento ó essa sim já é a única suíte que a gente tem a vista para uma obra ou seja lá essa vista não tá não tá apaixonante eu lembrando é uma coisa mas a interiência tá feia tá feia construída então se você não busca uma coisa tão grande essa pode ser com certeza uma das melhores opções deixa eu acender aqui o banheiro também tá todo pronto com esse acabamento diferente com essa pedra todos com vendidos natural sem portar em travesse nem então acaba sendo um quarto um pouco menor mas muito legal e agora pausa que estamos indo estamos a caminho da melhor arte pelo menos na minha opinião a melhor parte da casa lembrando que você pode ter o acesso e a sua opinião os que a gente já vai e posso concordo com você é um da menor o que eu falei para você não se viu já tenho certeza que a vista nossa velho mas a minha nossa senhora velho é que que parei o vídeo tá sensacional isso eu entendi velho e concorda entendi e concorda que eu falei para vocês lá embaixo eu vou até andar aqui olha aí você é um ano aí eu tô de roupa vou para fazer uma filmagem viada diferenciada se você quer uma vista incrível para a lagoa olha o que ele cai na gravação eu vou andar aqui para vocês verem olha olha o visual pessoal não tinha senão que você não pode cair não lá são todas as alguns tá proibido de morrer alguns são então eu tenho certeza cara mas mas eu te falar essa área tá foda velho tem muita coisa que é uma oportunidade que não vai demorar todo o mesmo aqui dessa coisa ele tá tirando também andando na beirada do bagulho chino é o mesmo que a gente é forte fácil de cair aí é uma parede lá da sala amortece né um pacamento em pedra de a casa toda um aparelho de ar condicionado tá top essa casa né não quero essa legal aqui todos esses armários que vocês estão vendo são da linha prêmio da toda esquina então o foda é que você olha para uma frente é um puto lugar bonito você olha para trás não é interessante essa a mas o cara só olha para o outro lado do lado de trás aí é só que eu botei uma coisa safada essa parte aqui está basicamente pronta tá não é claro não sei você tem ele é cara que falou com a sua família com seus amigos tá fazendo seu churrasco perguntar se ele vem junto com a casa nessa vista panorâmica viesse para me explicar a cada ponto que eu vou colocar agora aí eu vou já tem detalhe aquele que vai estar na sua piscina e curtir um cinema esse quarto aqui vai olha aí pois até o ano cinema dentro da linha para fazer um cinema estamos falando de um telão 8k uma das melhores resoluções que nós temos hoje não é uma relaxa isso aí a gente já conhece o que é a conversa todo uma um esquema de agar ou algo isso aí você tem que me enrolar eu percebi ela não é uma boia é uma boia para dar mais conforto quando você pode assistir o filme aí né Vem junto sim Vini fica tranquilo muita coisa esse ambiente te traz e foi o que houve na vossa né a vontade de focar só ficar aqui eu não vou com essa casa não na vossa gente tem uma varanda e essa daqui de fato ela fica de frente para casa essa vista não ficou agradável mas eu não vou repetir legal mas procurados aqui da barra da tijuca que possui maior valorização hoje de mercado é o alphaville e quando a gente fala de uma casa e isso não tiver a casa e tá assim cara que casa foda pode não vai se eu gostei velho a sua filha da puta a gente vai vai ser mesmo esse vídeo vai me vender essa casa da agustão eu quero que eu vou pagar já deve tá vendido vai ser minha canal envia essa casa para alguém que esteja para enviar a casa para assistir algo que realmente vai fazer os seus dias melhores caralho ver essa vista é muito sinistro vai namorado olha olha essa cara de lugar do caralho nossa senhora então é sempre legal é não tá muito acessível não porque realmente pode ser que as casas velho como é que as casas no Rio de Janeiro é cara desse jeito não esteja na base se for no lugar certo é caro então pessoal espero que vocês tenham gostado é o cara que já tem já preguiça a gente vender a parada da casa próximo vídeo